A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou provas obtidas pela guarda municipal de uma cidade no interior do estado de São Paulo em investigação motivada por denúncia anônima. Por unanimidade, o colegiado concedeu habeas corpus a uma mulher presa em flagrante sob acusação de tráfico de drogas. Para a sexta turma do STJ, os guardas municipais extrapolaram a competência ao desempenhar atividade de investigação a partir de denúncia anônima, inclusive com ingresso em residência sem mandado judicial. Para os ministros, o caso não revela situação de flagrança que permitiria a prisão da suspeita pelos agentes municipais ou por qualquer cidadão, o que leva também ao reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da abordagem. De acordo com o processo, os guardas receberam denúncia anônima de que estaria ocorrendo uma reunião de dirigentes do tráfico de drogas em Sertãozinho, São Paulo, e que no local estaria armazenada grande quantidade de entorpecentes. Os agentes foram ao endereço indicado, entraram no imóvel e teriam encontrado porções de maconha e cocaína, prendendo em flagrante algumas pessoas. O desembargador convocado, Olindo Menezes, relator do habeas corpus impetrado pela defesa, destacou que não há impedimento legal à realização da prisão em situação de flagrança, por guardas municipais ou por qualquer outra pessoa. Entretanto, o magistrado apontou que, segundo a narrativa constante no processo, não havia uma situação que justificasse a ação investigativa dos guardas municipais, pois eles só compareceram ao local das prisões em virtude da denúncia anônima. Para ele, a atuação dos guardas não teve amparo em nenhuma das hipóteses de flagrante previstas no Código de Processo Penal. Por fim, o colegiado declarou ilegais as provas obtidas durante a operação da guarda municipal e, em consequência, determinou o trancamento da ação penal. Tchau!